As inscrições para o teste seletivo da saúde em Londrina terminam no próximo domingo. E pelo menos para o cargo de pediatra, a procura está bem baixa. É isso mesmo, né Soraya? Exatamente, Cid. Para você ter uma ideia, serão oferecidas oito vagas e até agora só foram apenas duas inscrições. O teste seletivo da saúde registrou até agora 4.235 inscritos. A abertura da inscrição para o teste seletivo foi na semana passada, dia 24, e foram ofertadas 157 vagas. Os cargos que tiveram o maior número de inscritos foram o de auxiliar de enfermagem com 1.533, enfermaria com 1.030 e assistente de gestão em serviços de saúde com 952. Mas a maior dificuldade mesmo é para a área de pediatria, apenas dois inscritos. Sobre isso, a gente ouve agora o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que comenta justamente a respeito dessa dificuldade para achar profissionais dessa área. Pediatras que estão nos assistindo, para que eles possam fazer inscrição, nós temos dificuldade em relação à cobertura da escala do pronto atendimento infantil. Lá não é diferente essa questão do afastamento de profissionais. Em determinados momentos chegamos a ter seis pediatras afastados. Isso gera um grande transtorno, porque não conseguimos repor, mesmo com hora extra, com a ajuda de vários profissionais. Então, o teste seletivo vinha justamente para tentar suprir essa lacuna. E nesta primeira análise dos dados dos inscritos, nos surpreendeu de forma negativa a baixa procura pelo cargo de médico pediatra plantonista. Bom, amanhã a Prefeitura de Londrina vai realizar uma ação inédita, é a realização de uma live para tirar dúvidas a respeito do teste seletivo. Essa live será realizada pela Secretária de Recursos Humanos do município, Juliana Belucci, a partir das quatro horas da tarde. A live será transmitida tanto pelo Instagram da Prefeitura, no endereço arroba prefalondrina, como também pelo Facebook. Daí, nesse caso, é Prefeitura de Londrina, tudo junto para quem for procurar a página, então, na rede social. Então, serão tiradas as dúvidas. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode encaminhar, inclusive, pela caixinha dos stories no arroba prefalondrina. A pessoa encaminha por lá, nos stories já foi disponibilizada essa caixinha de perguntas. Então, a pessoa envia dúvida para lá. E amanhã ela pode ter essa dúvida, então, solucionada durante a live. Cid.